E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas. Bora, bora, bora. Já tô fazendo hora demais. E deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Graças a Deus, que isso tá gravado. Mano, papo reto chega a ser engraçado. Mas eu entendo, ele vota pra primeira dama. Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama. Uau! Uau! A caixinha do correio, se liga na bomba, você sabe da onde veio. Porque a gente nunca vai ser uma criança, prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança. Uau! Uau! Vai chegar na cobrança, quem deve vai morrer. E hoje nem as crianças. Foda-se os boi, porque nós é a revolta. Manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta. Uau! Da hora, da hora, da hora. Uau! 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 Vai chutar a bomba de volta. Nós é a revolta. E nós da cara tapa, não precisa da escolta. Então pode pá, que os menor veio do gueto. A bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos. Uau! E aí, 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 E aí. Um, dois, dois, três, dois, dois, dois. Rima! Oh, 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 oh Que cê ainda é menino, cê pisou em mina Por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem? Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que se cês desce a carapuça Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Terceiro, terceiro Barras e barras e barras Cê pensa que uma senhora imagina Sabe que agora o J vai dar rima Quando enlouva desse infeliz Que fala que faz o que eu quis Mas eu percebi que você tá por um tris Barras e barras Tomou chocolate lá naquela vez E hoje pediu bis Eu não pedi bis Cama que você é um cavato Eu não pedi bis, eu pedi bis Por isso que nesse M existe um pedaço Uauuuu Vai entender como é que eu faço Chama aqui, você vai se fuder Desculpa de arrumar o microfone O próximo áudio vai ser você Uauuuu Por isso que pra mim sei idiota Pode levar um pedaço, mano Que aí você coloca um pouco de rap Pra você e pro a J Pega o ded aqui do moleque Por isso que mano eu sou verdadeiro Quando eu te encabaço Eu não pego o braço Nem esse pedaço Eu me enjargo por inteiro Uauuuu Cês entrega por inteiro Cama camarada Abaixa seu ego Cês entrega por inteiro Em todo pedaço Eu te desmonto Como se você fosse lego Ela nunca vai ter que entender Sabe por que você vai se render Minha dupla é o a J Se eu vou ganhar outro Se tivesse o P seria ruim igual você Uauuuu Uauuuu Por isso que agora mano esse é idiota É que o fogo dele é igualzinho o seu detróide Pra quem você vai perder Aaaaaah J Aaaaaah Aaaaaah É por isso que eu levo mal aqui o J Aaaaaah Aaaaaah É por isso que você caiu no chão no mirada J P você tá achando que a última batalha Que faltou é última por amor Naquela lá você ganhou e esqueceu Um dia da casa o outro do casador Aaaaaah Maneiro, maneiro Vambora, vambora Se agora eu tô pronto Essa você tá em ponto Pra ele usar irmão e sabe o que eu brilho J Aaaaa�� Eita Minha Aaaaaah Eu que sou o Willy Won, que eu estou te apresentando a fantástica fábrica de freestyle. Sabe, que quando eu estou no verso, meu mano, hoje eu domino na ação. Sabe, que quando eu estou no verso, você sabe que eu causo sua frustração. Até porque eu vou chegando, você sabe, demonstra a sagacidade. Na verdade, meu futuro, onde você fica no passado, na sua cara eu estou mostrando que quem é nova geração de verdade. Pra mim é você, realmente, porque eu sou a velha escola. E todas as vezes eu estou rimando, mano, não cometa engano. É por isso que eu vou, você só fala grossa. Você falou sobre o meu passado, tenho aprendido com o passado. Esse é o momento, aprendi tanto com o delos do meu passado. Que hoje eu vim pra acabar com a porra da linha do tempo. É a linha do tempo, ela já fosse indigente. Se você na linha do tempo, você errou no passado, então conserte no presente. Só que você sabe, farta, que hoje eu faço a improvisada. Falando de escola, sua rima nem da bola. Eu lembro de todas as minhas letras na folha de papel rasgada. Da hora, da hora. Também lembro da minha época de escola. Quando a professora olhava e dava risada na minha cara. Mas tá tudo bem, eu vou te explicando. Porque agora eu vou ser só ramela. A professora que me ensinava, eu digo rap. Eu tô ensinando o filho dela. Uau! 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 Realmente isso da é a verdade. Tem meu mando, você não tem prepotência. Tem meu mando que você é uma inspiração. E que mantenha a entendida. Mas deixa eu falar um bagulho aqui na moral. Sabe que onde rima se repete. Nunca fui um aluno educado. Eu sou um terror aluno nossa 7. Você é o nosso 7. Tudo bem. Mas você sabe que esse é o esboço. Nunca gostei das notas vermelhas. Uauh! 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 Pois hoje eu passo o clássico que eu sei E tipo Michael Jackson, desde novo eu sou rei Cê sabe mano, agora amando no final Hoje eu roubo sua cabeça, eu sou smooth criminal Smooth criminal, mas agora que eu te mato Mano, não adianta, porque pra mim você é fraco Esse é o Michael Jackson, agora tá rimando Já te bate tanto que o Jackson ficou branco Mas não é 5, eu te mato em 3 Sabe como eu faço, mano, agora eu não espero Não é 5, nem a 3, foi um ataque de 2 a 0 Apoio pra ficar branco, é isso que você diz Você tá roubando a frase que é lá do seriado do Cris É seriado do Cris, tá ligado, é assim Cê tem dois empregos, fazer trap e apanhar pra mim É pra ti, mato na missão É o Cris, roubei suas rimas, então me chame de Michael E aí, agora sabe quando eu vou falar? Quando ver beat trap, eu vou estalar É, tá logo o Cris, hoje eu te mato Você roubou minha rima, mas isso é um fato Pra mim não tem problema Eu faço no freestyle, eu sou igual a Rochelle E eu tenho duas punchlines Duas punchlines Só que eu não vi Acabo contigo agora, QCMC Todo mundo te vê, eu te bato, cê fica puto Achou que vai correr? Cris, conta igual Caruso Panta igual Caruso Pois cê mora logo ali E aqui cê tá incluso Você é o Caruso Mexe com a minha família Me chama de grupo que eu vou te deitar na pilha Te deitar na pilha Agora eu tô na disciplina Acabo contigo agora, quem passou essa rima Eu que sou o Cris Quem atinatou Ele fala pra mim Me presta mais um fã Eu achei essa punch engraçada Cadê o Néo, não veio pra rapaziada Cadê o Madrão, Big Mike, cadê o JP O teu estado eu te sustenta Que é melhor do que você Rochelle 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 O Nele é melhor que geral, só falta oportunidade Blá, 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 compra um carro vacilão Mas já inventaram o carro para um MC, ah não? Ah não, ah não Ei, calma, eu represento essa rua Minions, hoje vamos roubar a Lula Eu tô... O Breno tá passando aqui, mano Dos, dois, dois, qu volunteer Três, dois, um, viva Tá vendo que meu tamanho já é intença Se inventaram um carro que cabe e o tamanho dá tua prepotência Eu vou somebody, tô de poder Mas antes pulo nesse cano igualzinho eu pulei fogueira Tira mão do meu cabelo white Calma que este quebra em várias partes Tipo o Groom, nessa bossa é a mané Arma de piranha, vetou Eins, dois, quheen O, 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 o! Ó, 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 ó Abaçoeito, velho Bravo demais, rapaziada Bora lá falar sobre as batalhas Calma aí, bora, bora Seguinte, rapaziada Pera aí, deixa eu só roubar aqui Boa, arrumei Então, bora lá, rapaziada Primeira batalha, que foi Lili Maria Versus Matheus e Billy, pra mim, deu Lili Maria Segunda batalha, JP versus Breno Batalha difícil, rapaziada Deixe nos comentários quem você acha que ganhou JP ou Brenos, Lino versus Dupre Pra mim deu Lino Jayalook versus Tavin Pra mim deu Tavin, minha opinião E Brenos versus MT Pra mim deu Brenos, rapaziada Então deixe nos comentários quem você acha que ganhou Tamo junto, é nóis, falou!